Tutorial da nova versão do Testador do Amor Supremo Como vocês podem ver, ele mudou o nome e a aparência também Agora ele se chama Love Track Aqui clicando em Termos, você vai ter a opção de acessar os termos em inglês e em português E ficou muito mais fácil e mais bonito agora também Voltando, vamos iniciar ele clicando em Aceitar Ele vai abrir a página aqui Como você pode ver, ele está carregando, então temos que aguardar a mensagem aparecer Jogo carregado Aqui você pode iniciar com 60 moedas ou com 200 moedas Para 200 moedas você assiste um anúncio Vamos iniciar com 60 moedas mesmo Aqui temos o teste do amor, o diário, a comunidade, portal frases, ganho em moedas, ajustes, sem nexo total e redes sociais Eu vou começar agora pelo diário Aqui basicamente, o diário, você pode salvar um diário aqui Vamos colocar aqui, por exemplo É... Love Track Love Track Aqui eu vou apagar o que já está Esse é o Love Track Opa Love Track Aqui eu salvo E aqui nesse negocinho em cima vai ter a lista de títulos Ah, eu escrevi Love Track E aqui eu posso estar apagando ele ou editando Vamos editar aqui, vamos corrigir isso daqui Love Track Ok, confirma, salva Agora ficou salvo Love Track Love Track Eu posso estar deletando isso daqui também se eu quiser Aí fica ali a lista de título Aqui dá para mudar a data também Vamos voltar ao menu Voltando ao menu Aqui temos a parte principal Já chegamos lá na parte principal Que é o teste do amor Já vamos chegar lá Vamos primeiro no portal frases Aqui ele vai ter várias e várias frases É... Bem legais Está carregando Tem as frases de amor São frases curtinhas Tem a frase de love São frases um pouco maiores Tem frases de amizade De aniversário Também para vários parentescos E do livro Amor, solidão e os mistérios da vida Que tem algum Algumas partes Também E você pode clicar e compartilhar Vamos voltar Temos a página do Sem Nexo Que permanece a mesma Que é o canal Sem Nexo Total Opa, cliquei para sair Que é o canal Sem Nexo Total Continua a mesma página Os ajustes não mudam tão bem Você pode sair Redes sociais Os ajustes Vai ter esse tutorial Que eu estou gravando agora É... Redes sociais Vai ter as redes sociais Também essa página Permanece a mesma As redes sociais Aqui certinho Aceita os cookies Tal... Essa página permanece a mesma Da outra É... Temos a comunidade Que também é a mesma página E que em breve vai ter Um lançamento aqui Na comunidade Que tem as notificações As novidades Tudo mais É... Temos o que mais? Ajustes Já mostrei tudo aqui Então vamos ao teste do amor Que é a parte principal E ele está atualizado E muito mais bonito Página de níveis disponível Agora tem a página de níveis Acessar ou depois Ok Depois Para depois acessar É só clicar aqui No coração Aí ele vai ter os níveis aqui Bronze Bronze e prata Ouro e safira Provavelmente vai ter Algumas atualizações Aí futuramente Vamos voltar lá Ao teste do amor Depois Ok Vamos colocar aqui Maria E João Só para teste E teste do amor Agora o coração bate A partir de alguns É... Algumas possibilidades Ele começa a bater E ele toca um sonzinho Moeda disponível Bônus disponível Você deseja acessar Depois Depois eu vou Mostro para vocês Como faz Aqui você pode Fazer a análise Avançada Também Ele gasta 50 moedas Para acessar A análise avançada Eu tinha 50 Então já zerou Olha Tem aqui ó Maria e João 26% Pontos de melhoria Cultivar interesses comuns Encontrem atividades Que ambos gostem E possam desfrutar juntos Outra área Com possível afetamento Finanças Divergência Vai dar uma análise aqui Agora eu estou sem moedas Então o que a gente faz A gente vai em Ganhe moedas Aqui você vai clicar Em ganhar moedas No caso Está o bronze Olha No nível bronze Você pode ganhar De 1 a 5 moedas Nível prata De 5 a 10 Nível ouro De 10 a 15 E nível safira De 15 a 20 Como você sobe de nível Fazendo Fazendo testes Realizando testes Eu vou assistir um anúncio Aqui e já volto com vocês Aqui dando continuidade Como vocês podem ver Eu assisti 2 anúncios Nos 2 eu ganhei Cada um 5 moedas A dia 24 do 5 de 2024 As 17h55 e 06 E as 17h55 e 57 Ele fica exatamente A data E o horário exato Que você recebeu Aquelas moedas Quando você sobe de nível Você pode ganhar Mais moedas Ao invés de Só esse pouco Voltando lá Para a outra página Aqui temos também A página de resultados Que fica apenas Aqui dentro do testador Como você pode ver Para liberar aquela página Você tem que avaliar Com 5 estrelas Na Play Store Você vai clicar em avaliar E vai lá Avaliar Com 5 estrelas Na Play Store Após ter avaliado Você pode clicar em Já avaliei E aí ele vai liberar Os nomes na lista Aqui ó Maria e João Que foi o único teste Que a gente realizou Você pode resetar A lista Também Apagando tudo E após Resetar A lista Fica resetada E vamos voltar Lá no teste do amor Para você ver Depois Está falando dos níveis Resultado Você só precisa avaliar Uma vez Então ele vai mostrar A lista vazia Aqui em cima Ao lado Quando tiver vários nomes Ele vai contar Quantos nomes Tem Tão Bem E é basicamente isso O tutorial Desse aplicativo Dessa nova versão Espero que você tenha gostado Se você estiver assistindo Aí pelo Youtube Se inscreva no canal E deixa o like Caso você esteja Assistindo aí Pelo aplicativo Glovetrack Ou por algum outro lugar Se você quiser Pode pesquisar No Youtube Tirei Tutoriais E também Sem nexo total Beleza? Obrigado Até a próxima E tchau Tchau